Chegou o Natal! Olha só, meninas, minha pintura ainda. Minha pintura. Na verdade, esse desenho, gente, já tem algum tempo que eu tenho. E eu pintei esse ano e resolvi retirar ele do armário. Eu tô usando ele aqui, ó, na frente da minha mesa, no meu altarzinho, ó. No bico tem escrito Feliz Natal. E assim que eu mostro pra vocês o gráfico do bico e também o riscado da pintura pra alguém se aventurar em pintura, tá certo? Olha só. Como que ficou a minha decoração esse ano. Olha como a árvore tá linda. Ganhou uma estrela nova. E eu coloquei algumas coisinhas que eu fiz já estão aqui. Os sininhos de crochê que eu fiz ano passado. Algumas coisas também aqui, ó, os sininhos. O tapete de todos os anos. Essa árvore vocês vão aprender a fazer aqui no canal essa semana. Ela é muito fácil. Quem vê lá no Instagram, ela só custou quatro reais. E aqui, gente, o meu presépio. Todos os anos ele tá aqui. E esse ano não é diferente dos demais. Esse ano eu coloquei novamente lá o meu pedido embaixo do presépio. E eu tenho certeza que eu vou ser atendido. Eu quero mostrar pra vocês que esse ano eu fiz um laguinho maior do que o ano passado, ó. Tem um laguinho ali, tem um passarinho. Lá atrás tá o meu presépio. A minha camponesa, o camponês. Esse poço aqui, ó. Eu acabei fazendo ele... Mas não ensinei aqui no canal. Vou fazer um pra ensinar aqui no canal. E aqui estão os meus anjos. E foi isso, gente. Aqui tá o meu mini presépio. Que eu tenho ele, eu acho que desde... Eu nem sei mais de quando que eu tenho ele. Tá aqui em casa. E é isso. Eu queria começar o vídeo de hoje mostrando pra vocês isso daqui, gente. Por um motivo tão, tão simples. É que... A vida da gente, às vezes, dá umas reviravoltas, dá umas mudanças. E a gente acaba perdendo um pouco a noção do que tá fazendo. E como as coisas vão acontecer. Imagina o que aconteceu na família do menino Jesus. Uma criança recém-nascida tem que ser carregada de um lado pra o outro. Como foi a história dele. Perseguido. Tão pequeno e tão perseguido. E eu queria hoje compartilhar com vocês um pensamento bem simples. Quantos dos nossos irmãos não são tão pequenos, tão frágeis, tão simples como ele, que também não são perseguidos. Não por reis poderosos que temem que eles derrubem de lá do seu trono. Mas por nós mesmos. Quantas vezes a gente não fecha os olhos e ignora aqueles nossos vizinhos que estão passando por uma situação difícil. Quantas vezes a gente não ignora de verdade até as pessoas que estão dentro de casa. Vale a pena parar e pensar um pouquinho nessas pessoas. E aproveitar que é Natal e pensar realmente no que a gente tem pra fazer. O Natal não é só uma festa de gastar, de enfeitar, de iluminar, de encher tudo de dourado. Até porque, se a gente parar pra ver, foi num lugar mais pobre e mais humilde que o grande rei dos reis, o filho de Deus, o nosso irmão maior, nasceu. Ele podia ter nascido num palácio, em meio a ouro e tudo mais. Mas ele nasceu numa caverna, numa gruta, numa caixote de madeira pra colocar comida pra os animais. Sendo visitado não por príncipes e princesas a princípio, mas por pessoas bem simples, bem humildes, pastores. Ele escolheu nascer daquela forma. E quantos de nós não nascemos em berço de ouro, ignoramos aqueles mais pobres. Então, aproveita o Natal pra parar e avaliar um pouco o que você tá fazendo da sua vida, o que você tá pensando, de que forma que noção você tá dando, de que rumo você tá dando pra sua vida. Não há situação, por pior que ela esteja, que não seja reversível. E aí hoje eu lembro de um episódio do Chaves, apesar de muita gente não gostar do Chaves, mas eu gosto, onde ele tá lá na casa do seu barriga e tem um Natal, no Natal, e tem um presépio. E ele canta que queria apenas ser um pastorzinho pra ir visitar o Menino Deus. Então, que nesse Natal a gente consiga, pelo menos, ser um dos pastorzinhos que foi visitar o Menino Deus e fazer pra alguém, pra um irmão nosso, um pouquinho. Por menos que seja, é muito. E é isso, a mensagem de Natal é essa. E tem mais algumas coisinhas que eu quero falar hoje com vocês. Oiê, olha só. Ele é aqui do lado da minha árvore. Pois é, meninas. Essa semana vai ter muita coisa aqui no canal. E eu vou trazer pra vocês uma coisinha bem interessante, que vai ser um vestido em crochê, coleção mãe e filha. Pois é, me inspirei em alguns vestidinhos que eu vi por aí. E uns ensaios bem legais e resolvi fazer. Vamos ser também almofadas, manta e arvorezinha que eu já mostrei no começo do vídeo. E é isso. Pensa um pouquinho. O ano tá terminando. Mas não pensa que é só o término. Tem um ano novinho e folha chegando aí pra gente começar e ser muito, muito feliz. Se prepara que vem muita novidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.